E aí pessoal, tudo beleza? E se eu disser pra você que dá pra gravar MIDI, instrumentos virtuais, direto no seu celular? A gente vai fazer isso usando o aplicativo BandLab. Tá muito legal o episódio, então já deixa o seu joinha que vai começar. Vamos lá! E é isso aí pessoal, a gente tá de volta aqui pra mostrar mais uma opção do BandLab aqui pra você gravar em casa com custo zero. Hoje eu vou mostrar as opções de gravação com instrumentos virtuais. Se você quer gravar uma música e não tem aquele instrumento que você quer usar, então como que a gente vai fazer. Então vamos clicar no mais aqui, dentre as várias opções, a gente vai escolher aqui o MIDI Instruments. Então tem várias opções aqui em cima de tipos de instrumentos, baixo, bateria e tem desde instrumentos que não são exatamente instrumentos, como esse Creator Kits aqui, que são samples diversos, eu vou mostrar ele depois. Vamos começar com o basicão, uma bateria aqui, por exemplo. Toquei o Drums. E aqui nessas listas, daqui de baixo, você pode escolher qualquer tipo de som. Você dá o Play. Então eu vou pegar aqui o Blues, por exemplo. Tem esse botãozinho do Play aqui, eu vou dar o Play. Tem vários tipos de som, você pode escolher o som que você gosta. Eu vou escolher aqui o Indie Rock. Eu toquei nele, ele já salvou. Apareceu essa nuvenzinha ali embaixo. Vou tocar nele de novo. Eu vou começar a poder tocar com ele. Então esse aqui embaixo é o botão do metrônomo. Toquei nele, ele tá ligado. Na hora que eu der o Play aqui, eu vou ouvir já o som com o metrônomo. Ok, treinei bastante. Agora no botão de Rec, eu vou apertar ele e vou começar a gravar. Ok, toquei e toquei mal pra caramba. Mas eu posso pegar e modificar isso e editar esse midi que eu toquei agora, num editor um pouco mais sensato. Então nessa canetinha aqui, eu posso tocar e editar o midi que eu acabei de tocar. Então aqui em cima eu posso tocar e arrastar, que eu escolhi onde vai começar a tocar. E aqui embaixo eu posso dar o Play. Ó, tá tudo errado. Então vai ficar difícil. Todas as notas estão erradas. Então a gente precisa fazer alguma coisa antes de gravar, pra na hora que eu for tocando, ele já tentar puxar mais ou menos pra dentro das notas certas. E aí, a gente vai ter que voltar. Então eu vou fechar a edição aqui, vou jogar fora tudo que eu gravei. Aqui em cima eu vou fechar na setinha. Vou ver a pista. Aqui a pista com todas as notas que eu gravei. Aí eu toquei uma vez, esperei um pouquinho, toquei de novo. Aparece esse menu com as opções ali em cima. Eu vou dar delete. Apaguei tudo, vou gravar de novo. Vou tocar aqui na bateria pra abrir ela de novo. Toque duplo. E eu vou tocar. Só que antes de tocar, eu vou apertar esse botãozinho Q aqui. Esse Q é a quantização. Ele vai tentar aproximar o que eu tocar de errado, pra estar mais ou menos no tempo. Ele vai tentar puxar. Imagina, isso que ele tocou tá fora do tempo. Deveria estar um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás. E vai dar uma automatização nas notas que eu tocar. Tá, vamos ver se fica melhor? Tá. Ok. Vamos ver o que ele gravou. Vou voltar aqui e dar o play. Tá quase usável isso. Mesmo com o erro, ele aproximou pra outra nota. Parece que foi uma nota intencional. Agora eu posso vir e editar. Aqui no editar. Como funciona? Eu vou vendo as notas. Você vê que elas já estão mais bem espaçadas. E o que estiver fora, eu posso ou apagar. Se eu tocar em cima de uma nota que já existe. Por exemplo, eu vou tocar nessa notinha aqui. Na hora que eu tocar, eu apago ela. Se eu tocar nessa outra aqui do lado. Eu criei uma nova nota. E aí eu posso ir corrigindo. O que estiver errado. Vamos ver. Aí essa nota aqui tá muito forte. Sempre tem um bumbo junto. Isso é chato de... Aí talvez se você tocar, trabalhar com ele deitado. Fique mais fácil de acompanhar as notas juntas. Ok. Eu posso voltar aqui. Eu acedi. Opa. Apertei alguma coisa aqui. Não sei nem o que eu fiz. Vou apertar aqui no voltar. E ele tira a nota. Eu rastei uma nota pro lugar errado. Né? Eu gostei de alguma coisa que saiu errado aqui. Isso. Tentar entender como funciona isso. É, a ideia é essa. Mas fica estranho um atrás do outro. Ok. Cheguei em algo que funciona pra mim. Eu dou no Donnie aqui embaixo. E eu tenho uma bateria gravada pra minha música. Eu gravei algum lixo ali no começo. Não sei nem o que que é. Eu vou jogar fora. Aqui assim começa, né? Ok. Então a minha música começa aqui. Eu vou cortar aqui nesse ponto. Então eu fui arrastando pra frente e pra trás a trilha. Até achar o ponto que eu quero cortar. Daí eu vou tocar na pista. Aparece essas opções. Se eu clicar em Slice. Ele corta. Dividiu a pista em dois pedaços ali. Agora eu posso pegar esse outro pedaço e apagar. Delete. E arrastar. Esse outro pedaço lá pro começo. E agora a minha música tá. Agora vamos acrescentar mais instrumentos. Aqui nesse mais. Vou vir aqui, ó. Midi Instruments. Agora eu vou colocar um baixo. Então eu vou vir aqui no Basses. Toquei num baixo aqui. Qualquer um. Então eu já vou ligar a quantização. Porque eu não toco bem. Fazer alguma coisa do tipo. E vamos gravar. Vamos tocar uma vez junto pra ouvir. Vamos tentar gravar. Vamos ver. Vamos editar isso aqui. E vamos ver o que eu gravei de baixo. Primeira nota já tá fora do tempo. Vou tocar nela. E arrastar. Eu posso aumentar a duração da nota. Né? Ou diminuir. Vamos ver. Tem muita nota fora do tempo. Tem muita nota fora do tempo. Eu quero acrescentar uma nota aqui. Por exemplo. Eu toco aqui no lugar. Se eu quero a nota. Então eu vou colocar um Mi aqui no meu baixo. Né? E na ponta desse baixo. Dessa nota. Eu posso escolher a duração. Eu clico aqui. E eu vou arrastando. Eu escolho a duração dessa nota. Que é uma nota gigante. Então eu deixo aqui. E aí vamos ver desde o começo. Eu ouvi. Tem uma nota muito errada aqui. Que é essa aqui. Eu acho. Tem muita coisa errada, né? Eu não sou baixista. Não tenho a menor noção de como. Tenho a menor noção de como organizar isso. Mas. Eu acho que dá pra quebrar um galho, né? Ok. Terminei aqui. Dawn. Então eu tenho aí. Duas pistas. Malucas, né? Que eu criei totalmente no celular com MIDI. A última coisa que eu quero mostrar aqui. Eu vou tocar no mais. MIDI Instruments. Em vez de pegar esses instrumentos aqui. Eu vou pegar o Creators Kit. Esse aqui é o mais doideira. Porque ele tem um som muito aleatório. Você pode ir escolhendo. Então. É um som tão aleatório quanto isso. Eu vou tocar aqui então. Moon Baton. Sei lá o que que é isso, né? Vou tocar nele. Como funciona? Cada padzinho desse. Ele tem um som. Sempre trabalho com a quantização ligada. Gravei aqui no final. Toquei uma nota errada. Mas a gente pode editar. Então vem aqui embaixo. Né? Vou editar. No finalzinho tem alguma nota aqui. Que não tem nada a ver com nada. Vamos ver qual que é. Essa aqui. Então posso voltar no começo. Vamos dar o play e ver como ficou. Tem uma coisa bem fora aqui, né? Sou eu, né? Sempre. Não é o aplicativo que eu faço. Sou eu. Isso aí. Agora dá pra ouvir. Vamos ouvir o resultado dessa porcaria aqui. Vamos desligar o metrô, né? Pra não atrapalhar mais. Agora vamos ouvir direto. Beleza. Então tem alguma coisa aí. Esses samples aí, eles têm o timing deles. Você vê que o timing não tá batendo muito com o timing da minha música. Com o meu metrônomo. Aí precisa dar uma olhada e fazer combinar, né? O timing dos samples com o timing da sua música. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é de colocar efeitos na trilha. Então se eu pegar aqui, tocar aqui na bateria. Clique duplo. E tocar aqui no FX. Eu posso colocar um conjunto de efeitos em cima da bateria. Então eu achei um efeito que eu gosto aqui. E é aquela mesma coisa, né? Você pode vir aqui. Posso vir aqui tocar nessa configuração. E mexer como eu quiser. Vamos supor que eu quero colocar um compressor depois de tudo isso. Sei lá que efeito que vai dar. E aí, tá pronto. Essa é a ideia do mídia aqui nesse programa. Então você pode gravar, editar no celular. E trabalhar depois com outros instrumentos. Gravar vozes por cima. Tudo aquilo que a gente já mostrou aqui. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. A gente tá quase acabando essa série aí sobre gravação caseira. Depois a gente volta com a construção de instrumentos. Tá gostando? Deixa seu joinha. Deixa seus comentários. A gente se vê aí num próximo episódio. Tá bom? Um abração. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho